Olá a vocês da região aqui do Sul de Minas, das 18 cidades que formam as regiões do Nicosapucaí aqui. Eu quero pedir a vocês mais uma vez o apoio, quero que vocês assistam, compartilhem este vídeo e quero que vocês fiquem sabendo o seguinte, ontem eu disse aos moradores aqui do bairro Jardim dos Colinos aqui de Tejubá que eu vou legalizar a moradia deles, porque eles já invadiram lá e não tem o certificado de propriedade da residência. E aí eu estou recebendo muita mensagem aí que eu sou falastrão, que eu sou falso, que eu sou mentiroso, que isso é promessa enganosa. Então olha só, para você que mora aí nos Jardim dos Colinos e você invadiu a sua casa há mais de 10 anos, o uso campeão já foi feito, então o que a gente precisa fazer? Reunir esse grupo de moradores, colocar um advogado e efetivar o uso campeão urbano. Então isso aí eu quero fazer para vocês se eu ganhar, se eu perder a gente até pode fazer, mas o legal seria se eu fosse deputado, teria mais força. A entrada aí de Tejubá, fazer o nosso viaduto, que há muito tempo estão tentando fazer e não conseguem. Por que que não conseguem? Porque a gente não tem um deputado federal, né? A perimetral de Tejubá, o anel viário, tirar o movimento de carro do centro de Tejubá, dessa rodovia que passa por dentro de Tejubá. Aí falaram também que não tem jeito de fazer, que todo mundo já tentou. Gente, nós não temos deputado federal há quanto tempo? O deputado federal tem 15 milhões de reais por ano para investir na sua região. Por isso que eu estou adotando 18 cidades aqui do sul de Minas, porque vai ser fácil trabalhar nessa região. Aí o pessoal que mora em outras regiões de Minas pode ficar desanimado com a minha candidatura? Lógico que não. Quero ser companheiro, quero estar junto com vocês, eu quero viajar, eu quero conhecer vocês, quero ajudar quem eu puder. E outra coisa que eu quero dizer, nós precisamos reduzir o ICMS, né? O ICMS nosso é 18, São Paulo é 12, isso dá uma diferença. O combustível aqui é muito caro devido ao ICMS, a energia é muito cara, o ICMS da nossa energia é 38%, e o pior é que ainda é cascata. Você aí que mora aqui em Minas Gerais, pega aí a sua conta de luz, você vai ver lá que é cobrado o consumo, depois a taxa do governo federal, depois em cima do consumo e a taxa do governo federal, cobra-se o ICMS. Isso é um absurdo, é imposto sobre imposto, precisamos modernizar isso e corrigir o que está errado. Conto com vocês, meu nome é Rogério Gonçalves, meu número 1910, tá? E eu apoio o doutor Bob, Roberto Sorge, o apelido dele Roberto Bob, para deputado estadual. O número dele é 2200. Gente, Rogério Gonçalves 1910, Rogério Gonçalves 1910, deputado federal, Rogério Gonçalves 1910. Muito obrigado, bom fim de semana.